Olá, já ouviu falar em polígono da maconha? Essa é uma das regiões mais perigosas do Brasil. A maior área de plantação de maconha do país, conhecida como polígono da maconha, abrange 13 cidades da Bahia e de Pernambuco, todas as margens do rio São Francisco. Acredita-se que as primeiras plantações de maconha nessa região surgiram no século XIX, mas no final do século passado, essa região chegou a ser produtora de 40% da maconha consumida no Brasil. A maconha é quase sempre plantada em ilhas que pertencem à União ou em fazendas, lugares bem escondidos. Existe uma parceria entre financiadores e agricultores, pessoas da região, pessoas de outros países ou pessoas de outros estados que pagam os agricultores para fazer a plantação e depois eles dividem o lucro, meio a meio, agricultor e financiador. Acredita-se que um agricultor que participa desse tipo de plantio chega a ganhar seis vezes mais que, por exemplo, se plantasse feijão. Apesar das constantes apreensões das polícias federal, militar e civil, continua-se acontecendo vários plantios nessa região. Por quê? Ela está localizada numa rota para Recife, Fortaleza, próximo a Salvador e Brasília, também é uma rota fácil para o Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa região, no final dos anos 90, início dos anos 2000 e até mesmo hoje, muita gente tem medo, medo de viajar à noite. Muitos ônibus precisam ser escoltados. Em épocas atrás, muitos e constantes eram os assaltos a caminhoneiros, a ônibus e até hoje acontecem, por exemplo, assaltos a carro-sortes. Mas, devido à fiscalização sempre presente da polícia e às constantes secas nessa região, muitos financiadores resolveram migrar para outras regiões, a exemplo do oeste do Maranhão e o leste do Pará. Acredita-se que um terço da população carcerária no Brasil é oriunda da maconha. Segundo o site G1, um terço da população carcerária no Brasil está ligada à maconha, desde a plantação, o transporte, a venda e o consumo. Então, por que logo não liberar, já que o governo gasta tanto com fiscalização e com presos? Esse é o tema do nosso próximo vídeo sobre maconha aqui no bloco social.